E aí, estou de volta aqui, isso mesmo, Wilson, como prometido, no canal Coisa Nossa. E nesse episódio do Game Mameshow, eu vim trazer o meu jogo, como eu prometi da última vez. Mas antes... Ah, com refresca. Como no último vídeo eu prometi, depois de 50 mil likes, eu ia voltar aqui pra trazer o meu joguinho. Então, mas não teve 50 mil likes. Oh. 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 Poxa. Então, voltem no vídeo lá e dá like naquele vídeo pra esse vídeo continuar. Senão vai ficar pausado aqui. Deram o like lá. Dá o like naquele e o like nesse também. Porque eu vou mostrar o meu joguinho que está muito bacana de celular, que você pode jogar gratuitamente na Play Store. Infelizmente, é só pra Android, não tem pra iPhone. Desculpa, é meio difícil programar pros dois. Ok, esse jogo é o Colônia Contra-Ataca The Game. Na verdade, é só Colônia Contra-Ataca mesmo. Inclusive, se o seu celular está português mesmo, ele fica todo português, óbvio, né? Porque é um jogo brasileiro, poxa. Mas se você é, ah, eu gosto de coisa em inglês porque não sei. Aí o jogo fica em inglês. Play A Game Brasil. Bom, o jogo foi feito pelo Anderson Dovali. Que ele fez o jogo porque ele quis mesmo. Foi muito mágico. Ele chegou pra mim lá em 2014 ou 2015, eu não lembro exatamente. Falando, não, eu quero fazer um jogo pra você, vai ser legal. Aí eu falei, tá. Era um fangame, praticamente. Só que daí o projeto foi crescendo tanto que eu falei, pô, isso tá muito massa. Vamos fazer virar o jogo oficial. Inclusive, hoje eu vou jogar no computador porque eu estou usando uma build. Ai, é muito gourmet falar assim, né? Uma build exclusiva pro canal Coisa Nossa que tá rodando no computador. Nesse jogo tem o Canela? Não tem necessariamente o Canela, mas tem o chapéuzinho dele que você pode pegar. Inclusive, se você quer um jogo do Canela, tem também o jogo do Cartito. Que daí eu sou o primeiro player, o Canela é o segundo player. Você tá querendo dizer que o Canela é menor que o senhor? De tamanho ele é. E aqui você escolhe o mundo. E aqui você escolhe o seu chapéu. Tem o meu clássico, a versão escura e o bonezinho do Canela. Ok, então o senhor joga com esse boné, ok? Vamos ser o Canela, então. Não tem Canela no vidro. Vai, tá aí. Canela no vidro. No começo do jogo, quando a gente lançou esse jogo, curiosidade. Todo mundo não conseguia jogar falando, ué, mas não tem arma no jogo? Eu só ando e pulo? No trailer tinha um monte de cena. Clickbait aí, hein? Vocês mentiram pra nós. Não, você tem que jogar o jogo e destravar os power-ups. Ok, sua missão é destravar um power-up. Eu vou destravar um power-up. Acho que não é preciso depois dessa fase destravar algum. Tem que lembrar. Teve muita gente que trabalhou nesse jogo fora. O programador teve também um cara que ajudou nos desenhos do fundo e tal, na música. Esse jogo não tem inimigos? Ah, é outra curiosidade. Quando a gente lançou a primeira versão, reclamaram que tava muito difícil. Aí, a gente falou, beleza, tira os inimigos das primeiras fases. Aí todo mundo falou, agora tá muito fácil. Aí eu falei, droga! Deixa os inimigos das outras fases então e eles que se viram. É que também, você tem que levar em consideração que como o jogo é de celular e é plataforma, é um pouco mais difícil jogar no celular. Eu sei que tem gente que consegue jogar Fortnite, PUBG no celular e joga super bem. Ah, um inimigo a propósito. Aí o pessoal joga super bem, mas quando você joga um jogo de plataforma tem que ser um pouco mais simples. Bom, já começou o mouse, faltando um cartucho nessa primeira... Ah, na verdade eu só pego aquele cartucho se eu tiver power-ups, eu não tenho power-ups. Bom, agora você tem um desafio pra esse mundo. Ahn? Era pra passar sem pegar moeda? Não tem como! Tipo, passa sem pular. Passa sem andar pra direita. Porque assim, é uma denúncia isso. Eu não gosto de jogar jogo de celular, porque geralmente jogo de celular é gratuito. É muita pegadinha pra você gastar dinheiro de verdade ou pra você ficar vendo muita propaganda à toa, saca? Tudo bem, temos que ganhar nosso ganha-pão, óbvio. Só que quando o rapaz tava programando esse jogo, eu exigi que desse pra destravar tudo sem gastar um tostão. Então todas essas moedinhas que eu vou pegando, eu uso elas pra destravar os chapéus. Você pode ficar pegando várias moedas várias vezes na mesma fase, mesma fase. Ou você assiste uma propaganda depois de passar uma fase pra duplicar as suas moedas. Como eu estou usando a versão do computador aqui, não vai ter anúncios, né? Então... Que propaganda você assistiria pra ganhar mais moedas? Num Guaraná, gostoso, tranquilaço, duplicar moedas e ainda beber um Guaraná? Ó, tô jogando com mamão e Guaraná, hein? Eu tô ficando bom nisso, na real. Parabéns, hein? Agora, passando a terceira fase, você destrava o primeiro power-up. Agora você pode usar a sua Zapper, uma pistola elegante e poderosa. Destrua todas as caixas para ser aprovado. Então agora eu tenho a arminha do Nintendinho, que era a arminha do Phantom System. Então agora eu posso atirar. Agora virou um Mega Man. Então eu tenho que passar essa fase que seria tipo um tutorial pra você aprender. Aí tem vários poderzinhos que você vai ganhando. Tem a pistolinha, tem um pulo que você pula na parede. Que é um all jump, né? All. Essas caixas são caixinhas que os inscritos me mandam na caixa postal. E eu faço um unboxing deles. É onde a gente pega as fitas pra gente destravar minigames nesse jogo. Que eu quero mostrar depois pra vocês, assim que eu destravar algum. Mas agora eu tenho a Zapper. Yes! Ok, sua missão aí é desbloquear uma fase, então. Porque até agora nada, né? Destravar uma fase não, destravar um minigame. O senhor fale direito. Agora que eu tenho uma arminha, agora temos bastante inimigos. O senhor tem arma? Eu tenho a arminha de brinquedo do Nintendinho. Então o senhor não pode destruir inimigos. Aí não tem como passar? Ele tá bem na minha frente. Olha o que você faz. O diretor, ele é meio maluco. Ele só cria a regra que, tipo... Ah, você tem que jogar o jogo sem apertar nenhum botão. Se fosse o Wii, daria. Mas aqui não dá. Pô, tá muito... É muito mais fácil jogar no joystick, não é? Milhões de vezes mais fácil. Ah, não, lá vem. Eu também tô achando, então acho que é melhor você jogar com o mouse, né? Eu tenho que clicar nas teclas da tela, saca? É praticamente um touch screen. Ah, eu acho que agora sim. Agora tá um desafio de brasileiro, né? Tava muito fácil, cara. Ah, eu acho que eu não vou conseguir pular pra frente. Qual que pula? Vou ficar três horas aqui. As condições são meio complicadas. Porque, tipo, eu tenho que clicar pra frente aqui pra pular, saca? Aqui pula, do outro lado da tela. Como que eu pulo pra frente? Não dá. Aí, ó. Não dá. Aqui não dá, não tem espaço. Não dá. Não dá. Desculpa. Menos dois milhões de pontos, né? Infelizmente. Olha, a partir de agora, você só pode eliminar inimigos que não tenham a cor do Brasil. Caramba. Esse tem verde. Pronto. Eu tenho uma ouvida só. Se ele me acertar, eu morro. Diretor, por quê? Aqui ele também tem amarelo. Todo mundo tem a cor do Brasil aqui, eu acho. Não, mas esse aí eu perdoa. A cor predominante é um rosa, um vermelho. Um vermelho. Mas eu posso abaixar. Eu esqueci disso. Esqueci minhas próprias habilidades. Tá, esse aqui eu vou desviar dele. Pronto. Ah, isso mata. Isso é fogo. O fogo machuca. Agora não tem como passar. Você tá da missão. Só da missão que não dá pra fazer. Desculpa. Roto a menos três mil poucos. Droga. Roto a menos três mil. Meu, comente aí se você já jogou esse jogo aí, o que você achou dele. E dê o seu like, porque eu tô sofrendo aqui. E eu preciso do seu like. Vai me ajudar. A dignidade dos likes, porque tá difícil. O que é isso? O jogo não é tão difícil. O que é? O que é? Eu não sei o meu ponto. O que é isso? Você matou a cobrinha verde. Ah, eu não pensei. Fiz sem pensar. Para de vir da missão que não dá pra fazer, homem. Eu tenho que matar. Eles estão... Proposatalamente... Prop... Propor... Desistir de falar a frase. Eles estão bem na frente de propósito. A partir de agora, o senhor será penalizado a cada palavra em inglês. Estamos no canal Coisa Nossa, hein? Ok, eu vou tentar. Mais uma vez, eliminando os verdes. Olha. Eles estão na minha frente? Eu só tenho uma vida, eu não posso morrer. Ah, aqui não pode mostrar, ó. Editor, corta. Vou só passar. Pauze, o que é isso? Ah, você vai mostrar então? O que é isso, meu Deus? Você vai mostrar então, produção? Que lata é essa? Tá da concorrência. É que eles têm um jogo de Play 1 que é horrível. E eu fiz um vídeo e... Tá aí a referência, porque o jogo é horrível. Editor, coloca aí uma latinha de Guaraná. Entrou no lugar daquela cena. Reproduza aquela cena de novo e põe aí a latinha de Guaraná. Vou cá. Vai lançar a versão 5.0 que vai ter as latinhas de Guaraná no lugar. 500 mil likes, esse jogo acontece. Vamos lá, vamos lá. Eu tô praticamente brigando com o desenvolvedor do jogo. Vai, põe o negócio aí logo. Então agora eu quero mostrar pra vocês os minigames que são o maior exagero do mundo, que são praticamente jogos separados. Você baixa um jogo e vem uns 5 jogos juntos no celular. Tem joguinho de celular que você baixa e... Tinha jogo de PC de 1992 que era mais complexo. Então vem comigo, eu preciso usar o mouse aqui. Tá aqui, peguei o mouse. Aliás, só pra constar, eu não vi você desbloqueando esse minigame. Você vai acusar o golpe mesmo. É isso aqui, ó. Pra você desbloquear os minigames, você precisa dessas fitinhas de Nintendo 64 aqui. Obviamente eu tenho zero fitinhas. Eu não peguei nenhuma porque eu sou ruim. Tá no meu jogo, obrigado. Só que essa versão que eu tenho, a última já é liberada. Que é do Freaking Wilson. É uma transformação tipo Power Rangers que eu viro no meu canal. Aí esses minigames são assim. Tem o Super Odiador 64, que seria uma paródia de Flappy Bird, que você tem que ficar voando entre os anéis. O Rider Wilson, que é tipo Excite Bike, aquele jogo de motinha do Phantom System. E o Brony Man, que tem a piada que falam que eu gosto de uma Little Pony. E você gosta de uma... Sim. Quem nunca? Quem nunca? A Rainbow Dash, a Twinkie Traubes, a Johnny James, a Nicolas Cage. Editor, eu adorei o meme que você fez do John Travolta. Eu te amo. Os dois. Porque são dois editores. Mind blown, ninguém sabia. Já enrolou pra caramba. Qual minigame nós vamos jogar? Vamos jogar o Freaking Wilson. A gente coloca a fitinha aqui. E qual é o jogo? Explica pra gente antes de começar. Como é que chama esse gênero? É um Endless Runner. Que você... Português, por favor. É um corredor sem parar. Pare, homem. Esse jogo você apenas corre pro lado. Você só corre e você tem que ficar impedindo os ninjas da Vinete, que seria tipo uma empresa de internet ruim. Que estão querendo cortar a minha internet. Piadas internas, não questione. Você precisa fazer 100 pontos. Primeiro desafio. Segundo, o senhor vai relembrar a sua infância cantando músicas infantis. Tá bom. Vamos lá, então. A música que me lembra muito a minha infância é a Tirei Pau no Gato. É o mais básico do básico. Mas tem um motivo muito especial. Porque Dona Chica... Minha avó chamava o Francisca, então a gente chamava ela de Chica. Vó Chica. Então eu achava que a música era da minha avó. Então é... Dona Chica, cá, admirou o CC. Aí eu falava, meu Deus, meu. Ai, eu me matei. O que minha avó tem a ver? É, só lembrando que até agora você não cantou, né? Eu não vou cantar Tirei Pau no Gato. A violência contra animais aqui, não. Isso não é coisa nossa. Gostou, hein? Mais ou menos. Tem pulo do... Morri, ai. Não cantei nada e fiz só 30 pontos. Pô, última chance. Se morrer já pode fazer o encerramento do vídeo. Ok. Me brigou. Brigou comigo. O cara tá muito pistola. Então, esse jogo aqui, esse minigame é feito pra você coletar moedinhas. Conforme você é jogando, você vai ganhando bastante moeda de graça. E também que é um joguinho rápido pra você só brincar mesmo. Tem bastante segredinho jogado. E todos os minigames são feitos com esse carinho, sabe? É absurdo. Ai, deu pra notar. Quem... Ah. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse joguinho que eu trouxe pra vocês. Que é o meu jogo. A cadeira foi um saio pra trás. Eu não consegui impedir ela. Espero que você tenha gostado de verdade. Jogue ele se você quiser. Ou... É uma ordem. E dê o seu like e comente. Qual jogo de celular te deixou frustrado porque ele não deixou você jogar à vontade? Dê o seu like, se inscreve no canal Coisa Nossa. E nos vemos na próxima. E clique nos vídeos que estão aí na tela pra você ver outros vídeos engraçados. Eu vou tentar terminar igual o Miguel Falabella no vídeo show. Namastê.